Tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Onde está o mundo que você sonhou pra mim? Um mundo de paisagens, de águas transparentes, de animais contentes Vivendo em harmonia com flores, ar puro, num lindo amanhecer Porque você deixou o mundo desaparecer Fumaça, barulho, destruição sem fim Faça aquele mundo pra você e para mim 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 Onde está o mundo que você sonhou pra mim? De águas transparentes Fumaça, barulho, destruição sem fim Fumaça, barulho, destruição sem fim Fumaça, barulho, destruição sem fim